Amigos motociclistas, viajantes e aventureiros e todos que acompanham o canal O Mundo, por onde passamos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Estou viajando com uma Teneré 250 desde o estado de Rondônia. Um dos principais objetivos dessa viagem era cruzar a 319, todo o estado do Amazonas e o estado de Roraima, até chegar na Guiana. Dá então explorar este país que é muito pouco conhecido pelos turistas brasileiros e pouco explorado pelos motociclistas do nosso país. E para quem está chegando agora e quer ver essa viagem ou saber um pouco mais de como é viajar para a Guiana, o que é preciso e como são as pessoas e o que tem em Georgetown e como são suas praias, é só acessar a nossa playlist aqui no canal. De Rondônia até a Venezuela de moto, começando pela 319, Amazonas, Roraima, toda a Guiana e é então Venezuela, acampando de frente ao Monte Roraima, em uma comunidade indígena. E este canal, meus amigos, é um canal novo. Se você curte viagens de moto, viagens por lugares inusitados, não se esqueça de se inscrever. Deixe o like, não custa nada e ajude o canal a crescer. Eu sou o Eric Neves e este é o canal O Mundo, por onde passamos. Então, amigos, amigas, já percorremos toda a Guiana inglesa, agora a Venezuela, vamos nos despedir desse país e agora entrar mais uma vez no Brasil e voltar para a nossa terra, Rondônia. Lembrando que temos todo 319 pela frente. Agora regressão ao Norte do Chino, Boa Vida 210, Roraima 405, Manaus 995. E de Manaus, a minha casa, mil quilômetros. Então, estou basicamente 1.995 quilômetros da minha casa, 2 mil quilômetros para arredondar, até dentro da minha casa. Bom, temos um longo trajeto pela frente. Cortar essa Amazônia aqui de novo e pegar 319 mais uma vez e nos divertir com aquela escratona gostosa. Simbora! Uma vez entrando no território indígena, Guamiri, Atruari, mais uma vez, cento e poucos quilômetros aí, cento e vinte, cento e vinte, sei lá, algo assim, de pura reserva, pura floresta, território indígena, muito bem preservado, e aí isolado. Corredor muito bonito, a estrada muito bonita, a floresta fecha, em volta da estrada. Manaus está a 330 quilômetros daqui, desses pontos, vinte, de aquava ali, a Baraposta. E vamos lá seguir nossa viagem. Travessia dos terros indígenas, Guamiri, Atruari. Travessia dos terros indígenas, Guamiri, Atruari, 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 Atruari. Tô vendo os rios. Tô vendo os rios. Tô indo para o dedo. Olha isso, pra lá pra cá. Tô vendo, aqui é um acidente, soja, soja, soja. A minha virou. Tô vendo, aqui ó, a minha virou. Bem, espera que as vítimas, por exemplo, esse caminhão aqui, vai tentando o ambiente aqui, pessoal, transmite material, e recupera. E aqui nós vamos chegando Na divina Estado Roraima Amazonas lá de lá Roraima vai deixar saudade Terra linda Apaixonei por esse estado Um lugar de pessoas muito boas Fiz grandes amizades aqui Pessoas que realmente Fazem diferença no mundo E atenderam muito bem Hospitaleiros E mostraram um pouco sobre o seu estado Mostraram o seu estado Belas paisagens, um ótimo lugar Valeu Roraima Já estamos aqui E a gente volta Desgravar um pouco mais Essas terras Mas de imediato me apaixonei por esse estado Amazonas Estamos em volta É, mas Vinicius aqui do Amazonas Já pegamos estrada ruim Ô Amazonas Ô galera aí, ó Responsáveis Ajeitar isso aqui, ó Eu já tinha passado aqui Quando viemos, né? Tava bem Não tava legal, não E não melhorou nada, na verdade Olha só É um creche aí Mais ou menos aí De 20 quilômetros Dela Viva To Kingston Connection Vibe em overflow No interception When we touch the road Já não be blessed, man Have a blessed, man Long time We na anonize time So we decide Fui going to the club tonight With the queen by me side And the split for life The stress bill up inside Now seems so light Like Fresh cut Fresh shave Just be even me babes Ya put on a dress And your make-up Just feel Impress our best self And bless all dreams Be manifesting, yeah Touchdown Grown cheek Crowd reef Earthquake, yeah Yeah, we gonna party tonight Everybody feeling around Select a alarm pull up To need a beat But repeat now stuff Vibre em overflow You don't know Just how the thing it got, yeah Rude why rockin' at the place Girl, them and wine up them ways Vibre em overflow You don't know Just how the thing it got Bounce to the left And then I slide to the right side We na like When a man a man a choppy broke Fight, fuck hype Play go a the ego Then you must rise More time Come in a his time away You must find And wine your man up Come in a the dance Let your love light shine out One love we a deal with Blessings reveal We from Tel Aviv go hardball One love to the dancing crew Big up every chord Them a say We a follow true Respect the select of them MCs and players of instruments Base it a bubble We na looking for no trouble Just release from the struggle And we irate Let's get lively on the faces Them be smiling We let it We are the falling And we irate And we're going to go to Manalus Passar o dia lá com o meu tio Tem um tio lá também Então vamos passar o dia lá com ele E amanhã Eu já pego a 319 mais uma vez Destino em Rondônia Será que vai estar de chuva Será que vai chover Será que vai estar seco Mas vai dar mais emoção Vou descobrir isso amanhã São dois dias, três dias A gente vai chegar em casa Manaus vai dar 1.200 km Da emoçãozinha ele pra andar Então, vamos pra Manaus Manaus, Manaus Visitar um tio Damos beijos em rios Dar uma desfraçada Tomei um churrasco E amanhã pegar 319 e bora Vamos lá, de volta em Manaus A hoje só curtido Chegando a casa do meu tio Agora Olha o primo E aí, legal Vou até atravessar aqui Só pra te dar um abraço Rapaz, pensa no zigue-zague, moço Rapaz, você não tentava na moto não, é? Deu não, tem poeira aí de todos lados Pachada, hein? Bomzinho Que saudade, velho Chegamos Oi, gatinha, tudo bem? Dá um abraço Lindona Mas vem mesmo, cara Rapaz, que coisa de doido, hein? Pra lá e pra cá, nossa Então, meu tio e eu e a família Aproveitamos o nosso domingo Aos arredores da cidade de Manaus Assando uma carne Com a manhã de cervejinha Curtindo bem a natureza dessa região É o lugar que eu vim passar o domingo Olha a carne Olha a carne Meu tio, tá? Tio ou tia? Manaus Região de Manaus Júlia Finalzinho de semana E a minha priminha ali, ó E aí, Júlia? Primeira Passar o final de semana em Manaus Descansando um pouco Porque amanhã tem 319 Vai ter estradão Voltar pra casa Então, bom dia, bom dia Seis horas da manhã, agora em ponto Manaus O solzinho já deu ar da graça Está saindo ali Vamos agora pegar 319 Vamos começar nosso tio Travessar o rio Amazonas Outra vez pelo Rio das Águas O tapicareiro 319 Mil quilômetros Mil e duzentos quilômetros Tem em casa Talvez eu consigo fazer em dois dias Eles vão dar uma descansada boa E agora é desprevidos lá de Manaus Estou aqui no meiozão na cidade Vamos lá tentar achar o porto O porto e a Seasa Seasa, onde está o porto? Bora lá Bom dia, bom dia E para cruzar o Rio Negro Solimões O Rio Amazonas E presenciar o Encontro das Águas Pego a primeira balsa Pago R$ 25,00 na moto Mais uma vez Presencie um espetáculo da natureza Que é essa nossa região amazônica O Encontro das Águas O Rio Negro Solimões E tudo isso acontece Por causa das composições químicas Desses rios que são diferentes O Rio Solimões Que vem do Peru Tem águas mais barrentas Velocidade diferente Do Rio Negro Que tem águas mais escuras E os dois também Apresentam temperaturas diferentes Ocasionando assim Essa maravilha da natureza Vocês já conheciam? Sabiam dessa história? Já conheciam o Rio Negro Solimões? Já estiveram em Manaus? Diz aí pra gente Fala aí Deixa aqui nos comentários Se não conhece essa região Venha conhecer Eles vão se impressionar Depois da balsa Começou uma chuvinha bem fininha A vantagem de tirar a poeira Mas a desvantagem Que a 319 já começa a mostrar o seu lado Quanto essas britos Que soltadas É um sucesso A moto passa e passa bem Mas fora dela Ali Por mais que tenha ainda um pouquinho de cascalho É extremamente liso E olha que não tá lama Não tá aquele barro Mas dá pra sentir que é muito, muito liso mesmo Dá um pouquinho a mais de velocidade Uma torcida Uma torcida Um esvalão qualquer É chão Muito liso Incrivelmente liso Diz que não tá aquele barro, né? Aquele barro feio Que é toleiro Essas são as caras da 319 Só que até aqui De Manaus até aqui Já andamos 287 km E a estrada tá muito boa, tá? Muito boa mesmo Até o momento Muito boa mesmo Ó, já melhorou de novo Esse pedaço aqui, ó Pra quem viu os vídeos da Guiana Lembra muito a Guiana É Guiana inglesa Esse trechinho Não a Strata A Strata do Paracan Só dá pior Tá com a floresta assim, né? Um pedaço de floresta amazônica Que nós pegamos lá na Guiana Lembrou bastante agora E a pousada do Matuto Matuto da BR Figura conhecida aí, ó Matuto da BR 319 Muita gente fica aí Cara, gente boa Tem as redes sociais dele Aí no Matuto da BR Só não vou parar ali Porque tá tempo de chuva pra frente E daqui a realidade Ainda temos ainda 270 km É muito trecho Agora é duas horas da tarde Então vamos ver se eu consigo andar isso aí Sem pegar chuva E sem andar à noite Aproveitar essa Strata Essa Strata tá boa Eu não vou acelerar E ver se eu tô fazendo o mais rápido possível Amanhã eu quero estar no estado de Rondônia Quero estar na minha casa Amanhã de tarde, no máximo A área de viernes Tá tudo cheio E esse aqui que vocês estão vendo São pequenos pedaços de asfalto Que a gente sobrou Durante 70, 80 Quando era Tudo asfaltado Essa rodovia Que loucura E aí E aí E aí E aí E aí E esse é o caminho que nós estamos fazendo agora aí, pessoal tentando tirar o ônibus, bagunça, piseiro que virou Vamos ver se a gente passe, a galera esperando o ônibus